Uma noite marcante para os estudantes dos cursos técnicos em enfermagem e farmácia e para o Instituto Educacional Vera Cruz. Pela primeira vez, a instituição com sede em Patos, no Sertão da Paraíba, realizou a cerimônia do jaleco, um evento que é uma tradição nos cursos da área da saúde. A solenidade aconteceu no auditório da UEPB e reuniu alunos, familiares das turmas, professores, coordenação e direção. A cerimônia do jaleco, simbolicamente, é aquele rito de passagem do aluno para a vida profissional, onde ele está se capacitando e ele está assumindo o compromisso de cuidar do outro. Então, o jaleco nada mais é essa porta de entrada. É o primeiro que nós estamos fazendo, a pedido dos nossos alunos, e de forma bem simbólica, a gente abraçou a ideia e vamos fazer sim. Nós estamos fazendo tanto aqui, como também nas unidades, Teixeira, Imaculada, Água Branca, nós estaremos fazendo nos próximos meses, mas aqui em Patos, nessa belíssima festa, hoje nesse rito de passagem, assumindo o compromisso de cuidar do outro, que é o que mais importa para esses meninos que estão fazendo o técnico. A cerimônia do jaleco, ela se torna uma celebração muito especial para a gente, porque o jaleco, dentro da área da saúde, é o nosso uniforme, nosso vestimento é de trabalho, mas, acima de tudo, ele simboliza para a gente a importância do cuidado às pessoas que necessitam, né? O nosso cuidado, a nossa simpatia, o nosso respeito a todos os nossos pacientes. Então, é isso que a gente quer passar para os nossos alunos hoje. O momento, que marca uma etapa na jornada da profissão escolhida e simboliza o comprometimento do aluno com a formação profissional, ética e responsável, celebrou também a garra, dedicação e força de vontade dos alunos, como a Patrícia, uma das oradoras da turma do curso de técnico em enfermagem. Para mim, significa muito e eu creio que para todos que se fazem presente, porque, como eu escolhi o curso de técnico em enfermagem para a minha vida, nada melhor do que esse momento, representando uma importância grande. Você vestir um jaleco é como se você estivesse botando uma capa de super-herói para salvar vidas, dar uma melhoria de vidas para quem precisa, né? Eu comecei, fechei e, depois de quatro anos, resolvi novamente concluir. E hoje aqui estou, num momento importantíssimo, que palavras não cabem, assim, para expressar a felicidade que eu estou por esse momento. Beverly Almeida, do curso técnico em farmácia, falou sobre o sentimento na ocasião. Foi um momento incrível, querendo ou não, uma marca em uma das etapas. Para mim, quando ele disse que ia ter, a gente desde o início do curso ficou naquela ansiedade, porque vi que as outras instituições tinham. Quando ele disse que teria, eu comecei, bora, minha gente, vamos se movimentar, para a gente se organizar para fazer parte dessa cerimônia, que, querendo ou não, marca para a gente, na nossa turma, o marco do final. É o início do nosso final, que a gente está concluindo agora em agosto. E para as outras turmas, acredito que vai ser um dos marcos mais importantes do curso, que é o pé inicial na jornada da área da saúde. Na solenidade, os estudantes receberam do padrinho, madrinha, o jaleco. Vestimento utilizada para a realização de atividades de prática acadêmica no cotidiano. Os alunos fizeram também o juramento de honra, firmando a responsabilidade com os futuros pacientes. Estar aqui em celebrar e mostrar essa responsabilidade de querer fazer parte desse momento. Eles ficam muito entusiasmados, até porque essa celebração a gente faz para eles, para homenageá-los. Legenda Adriana Zanotto